Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos ter mais uma, esse meio caótico, acho, sobre meus pensamentos, sobre a minha vida, talvez. É isso, eu tava aqui, agora é só, sei lá, três e pouquinho da manhã, e aí eu terminei de gravar vídeo pro TikTok e falei, vou gravar um vídeo pro YouTube. E aí eu tava sem ideia de vídeo pro YouTube, e aí eu só queria conversar também, e eu falei, cara, faz tempo que eu não faço o ASMR, só se zoando. Então eu vou fazer mais um ASMR conversando, ai Jesus Cristo, enquanto eu arrumo as minhas coisas da live, que estão aqui. Hoje eu vou começar falando sobre isso, inclusive, sobre está tudo um caos. Inclusive, olha isso aqui que eu comprei, não, que eu ganhei da Sheik, então, mas, outra coisa, né, porque... Ai gente, tá um caos no meu quarto, eu não vejo a hora de mudar e tem meu estúdio separado do meu quarto. E quando eu tô falando um caos, gente, é um caos mesmo. Eu vou filmar agora, peraí, eu vou filmar pra vocês como está agora, porque eu vou arrumar aqui, então vai ficar menos pior. Eu acho que nem tem como ficar menos pior, antes de alguém me julgar, tipo, nossa, por que que seu quarto tá tão bagunçado? Gente, porque eu trabalho, durmo, estudo e descanso no meu quarto, é... Eu não tenho mais espaço, não, não, ah, o meu quarto não, eu tenho demais a minha demanda de trabalho. Eu me sinto péssima, mas o que me deixa mais calma é saber que vamos ter um lugar novo, que eu estou me mudando de casa. Vou ter um estúdio e meu quarto separado. Então, pela glória do Senhor, meu quarto sempre vai estar arrumado quando eu tiver meu estúdio. Porque essa bagunça é real, gente, só do meu trabalho. E o estúdio, gente, é estúdio, é pra trabalhar, é pra bagunçar. Aí o estúdio eu arrumo de final de semana, porque é estúdio, é bagunçado, porque eu trabalho com muitas coisinhas, tipo... Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Bom, gente, ó, esse é o estado caótico que está meu quarto agora, a realidade. Não me julguem, porque vou explicar pra vocês cada bagunça. Isso daqui, eu estava gravando, são camisetas de times que eu comprei. Eu tenho uma conta só de futebol lá no TikTok. Então, isso aqui é camiseta de time. Ó, isso aqui é a que eu abri, porque eu fiz um box abrindo. E tá jogada no chão, porque eu tô gravando ainda. Quando eu terminar, eu vou dobrar pra guardar elas. Onde elas têm que estar guardadas. Aqui é coisa de live também, que eu tava fazendo live agora. Ali, ó, tá vendo ali, que é um monte de duas sacolas que parece lixo, não é lixo. É recebidos da Shein, e eu não posso guardar, porque eu tenho que gravar conteúdo. E eu não tenho aonde deixar isso. Então, eu deixo aí pra não bagunçar o resto da minha casa. Meu quarto fica bagunçado. Pra eu não bagunçar, tipo, um corredor, enfim. Então, eu deixei ali. Isso eu vou guardar. Isso aqui eu vou começar a organizar enquanto eu converso com vocês. Mas, lixo, isso aqui também é coisa que eu tava usando na live. Aquelas coisas ali, fica aqui. Ali, gente, é roupa que fica nessa cadeira que eu tô sentada. Que é meu roupão, meu pijama, um vestido que eu tenho pra jogar fora. Pra jogar fora, não. Pra experimentar, pra ver se eu vou voltar embora. Ou se eu vou ficar. E uma caixa pra jogar fora. Essa caixa pra jogar fora. E minha cama, que tá desalmada. E ali, ó. Tem caixa de mudança já, ó. Tripé, gente. Um caos. Gente, como vocês viram. Está literalmente um caos. É. E é isso, gente. Eu já falei pra vocês várias vezes que eu já aceitei. Eu não tenho mais... Antes eu tinha uma pira de, tipo, nossa, como tá bagunçado. Hoje eu simplesmente aceitei que é isso. Porque eu não tenho o que fazer. Tipo, foge do meu alcance. Se fazer algo, não tem como eu deixar uma coisa organizada. Se eu não tenho espaço pra organizar essas coisas. E aí, a gente pode pensar sobre a nossa vida, gente. Se tem coisas que fogem do nosso alcance. É só a gente relaxar. Porque que você vai ficar batendo a cabeça. Se preocupando. Ficando chateada ou chateada. Com coisas que não estão no seu alcance, cara. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Quando eu entendi isso, eu fui mais feliz. Porque eu me sentia mal. Tipo, eu me sentia... Porque minha mãe é a louca da bagunça. Então, eu sempre fui muito organizada. Quando meu quarto começou a ficar um caos. Me sentia mal. Só que daí eu entendi que não tem o que eu fazer. Porque eu tento manter organizada. Só que foge da minha realidade, cara. Como que eu vou guardar tudo isso? Sendo que eu não tenho espaço para tudo isso. É, aí, Camisa. Então, você tem muita coisa. Gente, não é coisa do meu trabalho, cara. Porque o mesmo lugar que eu guardo as minhas coisas pessoais. Minhas roupas. Minhas coisas. Eu também guardo coisas do meu trabalho. E as coisas do meu trabalho, gente. São grandes. É três tripé. Um, dois, três tripé. Microfone, ring light. De caixas. Então, vocês entendem que não tem o que eu fazer. A não ser se eu tivesse um lugar. Que daí a gente entra no assunto que eu quero entrar. Gente, eu sinto sempre que eu não estou... Que vocês vão se perdendo o que eu estou falando. Comentem aí se vocês estão conseguindo me acompanhar. Enfim. Aí a gente entra num assunto que eu queria entrar. Que é... Vou ter um estúdio novo. Atualizações sobre... Nós já estamos com a casa da chave nova. Meu pai já está... Meu pai já está... Já está com a chave. A gente já começou a informar. A casa está boa, gente. Só que o que acontece? A gente tem que pintar a casa. E a casa é grande. E nós mesmos que decidimos pintar. Então... Dá um trabalho. Porque... É grande. Então a gente já começou a envelopar tudo. Rodapé, porta, janela. Para não sujar nada, né? Gente, eu estou falando olhando para outras coisas. Porque eu estou literalmente arrumando meu quarto. Enquanto eu falo com vocês. Arruma. Aí a gente começou a... A gente começou... A gente começou... O que eu estou falando? Ai, eu me perdi. Ah, tá. A gente começou a envelopar as coisas. Então... Vai demorar ainda um tempo para eu me mudar. Um tempo, provavelmente. Um mês e pouquinho. Então... Eu acredito que eu vá me mudar. Ai, Jesus. Lá para o meio de maio. Meio de maio. Então... É... Eu ainda tenho um tempo para... Viver nesse caos. E também para me organizar mentalmente. E aí eu já vou separar coisas que eu não preciso aqui no meu ambiente. Que eu posso levar já para a casa nova. Quando eu estiver tudo pronto. Porque... Estamos pintando. E eu troquei o piso do meu quarto. O piso lá da casa nova, gente. É... Aqueles pisos. De madeira. Sabe? Tipo... Aqueles... Eu não sei o nome. Tipo... É tipo laminado. Mas não é laminado. Porque é madeira mesmo. É lindo. Eu acho bonito. O problema é que... O do meu quarto. Estava... Estragado. Eu não sei se a palavra estragado é certo. Porque ele estava meio que estufado. E aí eu ia ter que trocar tipo umas 10... Umas 10 tábuas. E... Aí eu falei... Cara, já que eu vou trocar 10 tábuas. Vou trocar tudo. E vou colocar um piso da cor que eu goste. Aí eu peguei um laminado. Da cor cinza. Porque eu acho lindo. Então eu vou trocar. Mas isso é rápido. Depois que pintar. Eu já vou fazer isso. Pra eu começar a arrumar meu quarto. Isso é mais rápido. Mas isso aqui não é aqui. Eu tenho também... Minhas coisas com cada coisa em um lugar. Isso não é aqui. Então, gente... Eu tenho que... Eu também... Eu me perdi. Peraí, gente. Muita coisa na verdade. Voltei aqui pra me concentrar. É isso do estúdio. Não vou me mudar... Por agora. Provavelmente no mês que vem. Camis faz vlog de reforma. Eu tô gravando pra fazer um vlogão. Porque a gente não tá fazendo uma super reforma. Mas tá reformando. Na real é uma reforma grande até. Porque a gente vai pintar. A gente vai envelopar algumas coisas. Mudar meu piso. Mudar o negócio do banheiro. Enfim. Não é grande. Mas também não é pequena. Não é só pintar. Agora, gente. Eu quero falar um pouco sobre mim. Porque eu sinto que vocês gostam de saber sobre... Sobre eu, Camila. É... A não ser que eu quero contar pra vocês sobre mim. Eu faço faculdade de psicologia. Pra quem não sabe. É o meu último ano. Muita gente me pergunta. Eu estou no último ano da faculdade. Eu escolhi psicologia. Porque... Não tem um porquê. Eu só escolhi porque... Ai, Jesus Cristo. Eu só escolhi psicologia... Onde eu vou limpar esse trem, gente? Aqui tem um porquê. Eu só escolhi psicologia porque... Na real, eu queria fisioterapia. Mas na época... Se eu não me engano, fisioterapia... Tinha que fazer estágio não remunerado. E na época a gente não tinha a possibilidade de eu... Fazer o estágio não remunerado e pagar a faculdade ao mesmo tempo. Então, eu desisti. E aí eu fui... E fiz... E fiz psicologia mesmo. Eu não... Tipo, não era um sonho. Nossa, eu sempre sonhei em fazer psicologia. Não. Mas depois, quando eu pensei na ideia de poder ajudar as outras pessoas... E entender a mente também. Eu achei legal. E hoje, eu adoro o curso. Estou cansada da faculdade. Estou. Quero terminar o curso logo. Quero muito. Não vejo a hora. E... Mas adoro. Mas não quer dizer que eu... Queira continuar na faculdade. É... Gente, vou falar uma coisa muito recente minha. Que é a minha ansiedade. Eu tenho ansiedade. Igual... Quase 90% da população. É... Eu tenho uma ansiedade muito, 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 muito forte. E a minha ansiedade... Eu tento trabalhar ela recentemente. Porque eu percebo que ela é muito... Ela ocorre muito por causa da minha rotina, sabe? Que é meio doida. E aí eu sempre penso muito nas coisas. O que também é um problema, gente. E aí... E um dia... Minha antiga psicóloga... Me falou a seguinte frase. É... Que... Como que era? Que eu não tenho que pensar em algo que não dá pra resolver agora. Gente, isso é muito real. Tipo assim... Por que que você vai ficar pensando em algo que você não tem que resolver agora? Que você não... Ou não é nem que você não tem. Mas que não dá pra você resolver agora. Vocês entendem? Por que que você vai ficar emoindo aquilo? Se você... Não vai conseguir resolver isso agora. Tipo... Você só vai literalmente te causar mais ansiedade sobre isso. E isso me ajudou muito. Eu sempre antes de... Antes de surtar eu penso. Eu consigo resolver agora? Ou eu não consigo? Às vezes eu surto mesmo que eu não consigo resolver. E às vezes eu tipo... Ah tá, depois eu penso sobre isso. Não vou falar que é sempre que eu consigo pensar. Tipo... Ah tá. Depois eu penso. Mas... Na maioria das vezes eu surto também. Enfim. E é engraçado. Porque... Eu fui a psicóloga de OK. Eu espero que a minha paciente fale para as pessoas. Tipo... Nossa, minha psicóloga um dia me falou isso. Eu fui... E é inclusive eu já atendi. Eu fiz um... Teve um semestre da minha faculdade. Que foi semestre... Eu... Eu tô no... Foi no sétimo semestre. No sétimo semestre eu tive uma paciente. Eu acompanhei ela o meu semestre inteiro. Seis meses. Foi muito bom pra mim como profissional. Assim sabe? Como experiência... Como estudante. Porque eu não sou profissional ainda. Foi muito bom pra mim como estudante. A experiência. Foi... Me agregou muito. É... Eu sinto que eu aprendi muitas coisas. Naquele ambiente de clínica, né? Porque era uma clínica. E... Me deu uma confiança. Eu lembro que o dia... Primeiro dia que eu fui atendê-la. Eu estava... Desesperadamente desesperada. Porque eu pensei. Meu Deus. Como assim? O que que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que vai acontecer? Gente... Simplesmente acontece de uma... Tem um filme que chama Simplesmente Acontece. Que é maravilhoso, inclusive. Eu assisti esse filme... Recentemente. Porque... Eu achava que esse Simplesmente Acontece. Era outro filme. Mas enfim... E aí, gente. Simplesmente acontece, cara. Isso é bizarro. Tipo, você senta lá e você faz dar certo. Tipo, deu certo. Foi ótimo. E aí, na supervisão, eu fui elogiada. Porque tipo, caraca. Parabéns. Eu e minha colega. Porque eu não atendi sozinha. Como a gente estava numa clínica que não tinha demanda para todos os estudantes. A gente atendeu em dupla. Mas foi incrível. E eu sinto até saudades da minha paciente. Queria saber se ela está bem como ela está. Mas espero que esteja ótima. E foi isso, gente. Atendi a minha paciente. Meu primeiro paciente. Eu fiz estágio com crianças. Que também foi bem... Foi bem... Foi desafiador. Mas foi bem... Incrível. Eu queria achar outra palavra. Mas foi tipo, incrível. Esplêndido. Foi... Despertou o outro lado meu. Tipo, o lado humano, sabe? E aí eu trabalhei com crianças. Noutro estágio. Eu não quero falar muito. Porque... Eu não quero expor nada, né? Eu tenho até medo do que eu posso falar e do que eu não posso falar. É... Mas fui com crianças. Foi num lugar com crianças incríveis. É... Sério, gente. Foi ótimo. Me ajudou. Foi uma questão... Que pra mim, assim... Foi ótimo. Como pessoa, no caso. E esse semestre... Eu estou... É... Trabalhando com adolescentes e adultos. O que também foi muito legal. Eu tinha a opção de trabalhar com idosos. Eu até queria. Mas eu não lembro o motivo que a gente não ficou com idosos. A gente... Porque não... É uma... Esse semestre nós estamos como... Um grupo. Não estamos sozinhos pra fazer esse... Essa é uma intervenção esse semestre, né? Então, esse semestre eu vou trabalhar com adolescentes e adultos. Estou bem curiosa. Porque eu acho que adolescente tem uma demanda muito maior do que criança. Não que criança não tenha demandas, tá, gente? É só que eu acho que o adolescente... Demanda mais... Cuidado. Talvez não é cuidado também. Os dois demanda... Ai... Tô me empolando. Os dois demanda cuidados. Mas eu acredito que o adolescente é mais complicado. Eu acho que trabalhar com adolescente é mais complicado do que trabalhar com criança. Pronto. E é isso, gente. Ai, eu adoro fazer vídeo que eu posso ficar falando com vocês. Porque eu tô, tipo assim, agora renovada. Eu tava super estressada. Porque aconteceu algo super estressante agora. E que eu nem quero falar sobre isso. Porque já me dá nervoso. Outro vídeo eu conto o que aconteceu. Hoje, agora, nesse momento. Não quero falar. Porque tá muito recente. Inclusive, eu vim gravar esse vídeo pra esquecer do que aconteceu. Então, não vamos lá antes. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Só com os russus. Deixa o like. Comenta aí se vocês querem mais. Eu gravei um. E vocês gostaram. Espero que vocês gostem desse. O YouTube não tá entregando muito meus vídeos. O que também tá me deixando bem desanimada aqui com o YouTube. Então, por favor, ativem o sininho. Comentem. Se inscrevam. E é isso. Se vocês quiserem deixar perguntas também aqui nesse vídeo. Pra eu gravar um vídeo respondendo perguntas de vocês. Eu vou ficar muito feliz. Porque vocês vão me ajudar em conteúdo. Que eu também estou com uma falha muito grande na minha criatividade. E eu sou a minha barriga hongu. Eu não vou nem cortar, gente. Isso foi um hongu da minha barriga. Porque eu tô morrendo de fome. Eu sou um probleminha na criatividade. E eu sou muito criativa em questão de vídeos, ideias. Eu acho que é porque eu tô com muita coisa na minha cabeça. Gente, faculdade, forma, gravar vídeos. Ideias de vídeos. Ai, gente. Muitas coisas. Então, eu acho que isso me atrapalha. Eu vou tirar um dia sem. Pra fazer nada. E tentar ver se eu tenho ideia de vídeos. Ah, e vocês também podem me ajudar. Deixando ideia de vídeos nos comentários. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se cuidem. Boa noite. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.